Fala galera do canal do Patife, eu sou o Stereo Online E mano, se liga hoje a pedido de vocês Viper e Multiplayer Vambora galera, hoje eu vou fazer em terceira pessoa Porque a maioria de vocês pedem Sério, faz em terceira pessoa, faz em terceira pessoa Eu vou no controle também hoje Porque a galera fala assim, pô no volante é fácil E tal, eu sei, eu sou um pouquinho melhor No volante do que no controle, mas mesmo assim Vai dar pra gente ter um desempenho bom Galera, o Patife deixou um recado Aqui pra vocês, vou dar um play aqui ó Fala galera, aqui no Vandor é o Patife Não esquece de deixar o joinha no vídeo do Stereo Porque ele tá me dando muito apoio Trazendo esse vídeo pro canal, vocês não fazem ideia O quanto eu estou agradecido ao Stereo por essa ajuda E é lá, Stereo Tem uma galera aqui falando pra você apostar Meu toba e perder Eu falo pra você apostar meu toba porque eu sei que você não perde Porque você é o bichão mesmo doido, é isso aí Fica aí com o vídeo do Stereo em 1 Aê mano, vambora, valendo o toba do Patife Fui Galera, chegamos aqui então na classe S De Dodge Viper 08 contra Corvette Contra Ferrari, contra Lamborghini Muselago Contra quem? Aston DBS sinistro E vários outros carros aí Catern também eu vi ali E vai ser sinistro Vambora, circuito de spa de noite Até legal eu fazer em terceira pessoa esse circuito Pra vocês verem como é que tá O clima não Mas como tá a ambientação da pista de noite Detalhes, é muito legal E isso dá pra ver melhor em terceira pessoa do que Dentro do carro correndo de volante, tá? Então vambora É... Circuito de spa de noite Deixa eu pôr fone Se não Eu não corro Vem que vem Valendo o toba do Patife então, hein, molecada Vambora Spa Bélgica Vem que vem Saímos na décima primeira colocação do nosso lado Um Catern que entra no meio de todo mundo ali E já assume a quinta posição Se é o bichão mesmo, hein Vem que vem A primeira curva é sempre essa merda E vambora, ó Agora é só alegria De décimo primeiro Fundo pra sétimo Corvetão na frente Vamos... Ih, ó os caras namorando Ó os caras namorando, ó Isso aqui vai dar uma merda Bem, um foi pra lá Volto pra cá Estéreo passa na frente O cara da Ferrari ali saiu Bateu no muro Estéreo fica em quarto Tem que ter sorte também, rapaziada E inteligência De segurar o carro Quando tem que segurar E acelerar Quando tem que acelerar ali no meio dos dois Vambora, ó Eu vou aqui com essa câmera mais aproximada Pra vocês conseguirem ver mais detalhes F50 na frente ou F40? De noite é sem ir se identificar, hein Opa Vambora Passamos aqui O terceiro Calma, filho E vamos pegar o segundo, hein Opa Mano Se você acelerar demais esse Viber Ele sai Isso que é sinistro E a galera fala assim Pô, estéreo De volante é mais fácil Cara, de volante eu também acho mais fácil Mas Quando você pega uma fluência boa Com os gatilhos Uma intimidade legal com os gatilhos Fica de boa também Vambora Cara, o cara do Caterham Que largou do meu lado Pegou a primeira posição E foi embora, hein Só que aqui, filhão É Viper de curva, filho Aqui é Viper de curva Falando em Viper de curva Eu tenho um Viper de reta Se vocês quiserem É só deixar nos comentários Estéreo Traz o Viper de reta Mas esse Viper eu tenho que jogar de Com a atração Depois eu explico pra vocês Por quê Deixa eu pegar esse cara aqui Mano Será que é hoje? Na reta ele dispara Estéreo vem que vem Atrás, filhão Geralmente Quando a galera Olha meu nome A galera joga o carro no muro Esse aqui não Esse aqui tá ousado O Evo 83 Opa, Evo Foi mal Eu que errei Pode ir Olha o cara Ih, o cara é da Ferrari Malandro Olha lá Vou dar uma segurada aqui Só pra falar assim Ah, estéreo passou Porque bateu Não Deixa eu dar Ih, o cara cortou o caminho O cara do Caterra é honesto E vamos começar daqui, ó Vai Ó, o cara do Caterra Vai passar o cara Passou já O cara derrindo a reta É sinistro, mano Ó Ó o drift Do cara Meu Deus do céu O cara de lado Corrigiu Tá em primeira ainda Meu Deus, mano A gente precisa de um carro desse Vambora, ó Vamos pegar o cara da Ferrari aqui Ó, nosso carro é um pouquinho melhor de reta Do que o dele Olha, soltando fumaça Demais, hein, filhão Se isso aí não for lag Já era os pneus, hein Opa, opa Botou de lado Vem que vem Fica pra trás Aí, otário Aí, mais gripe Mais reta do que essa Ferrari Lixo Vem que vem Agora quero ver Passar o do Caterra, hein Vem O Evo é honesto, mano Esse cara da Ferrari É... Diz que vigariz Vai, estéreo Vai, estéreo Qual vai ser a arma secreta aí Vai passar por dentro Vai passar por fora Opa O cara saiu Vou tentar por dentro, hein Saiu, estéreo Meteu por dentro E assume a primeira colocação, mano Vem cá pra trás aí, otário Não posso gritar agora Porque agora aqui é reto Ó, o cara chegou Mas aqui já vem a curvinha E aí, galera O que vocês acharam Da SPA de noite? Deixa aí nos comentários Já deixa o like aí Aproveitando E, mano Na minha opinião O jogo tá muito mais Muito legal As pistas de noite Mas eu ainda Gosto de correr Mais de dia Mas assim Não sinto muita dificuldade É... Em correr de noite não Porque A maioria das pistas Que são de noite Exceto Aquela outra Que tem um ovalzão Que esqueci o nome Daytona Acho que é Daytona Eu acho É... A gente já conhece Traçado Então A gente sabe Pra onde é a próxima curva Então não tem Muita dificuldade Em ser de noite não Ih, já ó Já botei 170 metros No cara, mano Só alegria Aí Valeu, Evo Melhor você ajustar Esse carro Errando de novo Seu aí Porque não tem Pra ninguém Do audião Do Stereo Online Vambora É... Galera Seguinte Voltando Aquela parada De assistência Que eu falei Então pra você Identificar Quem tá usando Assistência Você... É... As assistências Ficam ligadas Quando você freia Ou quando você derrapa Ali do lado Do velocímetro Então É só você identificar Quem usa E quem não usa Assistência Demorou? Vambora O Evo tirou 70 metros Agora é Nós Fico Ó 150 160 E descendo Agora na reta Ele tira um pouquinho Mas vamos na cautela Aqui Fazer uma voltinha Um pouquinho mais rápida Eu vou mudar de câmera Pra vocês verem Como é que tá No interior do carro Se dá A questão Da visibilidade Também Agora não perde mais Só se Só se acontecer Uma merda aqui Mas Não perde mais não Pati Só vê se eu tome De novo Só pra te avisar Vambora Opa Bem no drift Vai Vou mudar de câmera Agora Olha o painelzão Sinistro E aí O que vocês acharam Dá pra ver Dá pra ver bem Dá pra De fora É mais fácil É que eu gosto Eu gosto de vocês Por causa disso Porque assim O cara tá aqui Segurando o carro De lado Se preocupando Com uma aceleração E nego fala assim Ah De carro Com a câmera de fora É mais fácil Com a câmera de dentro É mais fácil Mano O difícil É segurar o carro E fazer um traçado Da hora Essa que é a dificuldade Do Forza Manter um traçado Bom Rápido E segurar o carro Quando ele escapa De traseira Esse é o segredo Do Forza Só esse Vambora E falar pra vocês Eu tenho então O Viper Da SRT É isso SRT Porque eu falo sempre STR STR Eu confundo bastante Porque é uma equipe É Do Forza Então Eu tenho o Viper 2013 Da SRT E Que ele tá sinistro Então se vocês quiserem ver Eu posto no próximo vídeo Mas esse Eu tenho que usar O controle de tração Porque Eu coloquei tanto Mas tanto É Motor nele Que tem que colocar O controle de tração nele Pra poder segurar ele Nas curvas Vambora Ó Tem pra ninguém Galera Esse foi o Multiplay Aí pra vocês Salvamos o Boguinha do Patife O tobinha dele Ó De ladinho Só pra Só de praxe Tamo junto Muito obrigado a vocês Que assistiram o vídeo até aqui É Tamo junto Ó Três segundos mais rápido Do que o cara do Cater Não O cara do Cater Perdeu pro cara do Corvette ainda Caramba Mas três segundos mais rápido Do que o segundo colocado Tamo junto Muito obrigado você que fortaleceu Eu vou ficando por aqui Valeu Falou